Oi gente, bom dia! Bom dia, boa madrugada, boa tudo! Então hoje eu vou levar vocês pra dar um rolé comigo na cidade! Vamos lá? Olha que bonita! Só a blusa! Não, meu! Só a blusa! Olha que mulher birrenta, gente! Eu já vi! Tá com ótimo, só a blusa! Pronto? Aqui, ó! 15? Nossa, que linda! Pronto! Nós vamos lá e depois nós voltamos aqui de novo! Olha que bonita essa! Agora marré de frio, né? Segura aí, Bianca! Deixa eu aumentar a câmera! Aquele lá de bolinha, né, Nelson? E aqui é bem baratinho, viu? Bem baratinho mesmo! Olha que linda essa! Muito bonita, né? A gente vai ganhar roupa pra caramba! Tá quanto, moça? 25? 25? Tem maiorzinha também? Vai chegar! Tá quanto esse? Esse é 15, né? Esse é 15, esse é 20! Ai, que lindo esse, né? Vamos mandar pra nós voltar aqui! Quando eu vou voltar aqui! Ai, bonito tá quanto? 50, 60! Muito bonito, hein? E aí E aí